Seja bem-vindo ao canal Mozuka, neste vídeo vou mostrar o comparativo entre esses dois fones Bluetooth o modelo Halo W1 e o fone Soundpeats Air 3 Pro eu já gravei o review completo desses dois fones, se você quiser saber mais detalhes vou deixar algumas sugestões nos cards e se você quiser comprar qualquer um desses modelos vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e vamos lá, vamos ver o comparativo entre esses fones e se você quiser comprar o fone Soundpeats Air 3 Pro, vou deixar o link da loja oficial Soundpeats no AliExpress na descrição do vídeo no momento que eu estou gravando esse vídeo, o fone está custando aproximadamente R$248 e o frete é grátis já se você quiser comprar o fone Halo W1, vou deixar o link da loja oficial Halo no AliExpress na descrição do vídeo no momento que eu estou gravando esse vídeo, o fone está custando aproximadamente R$201 você pode escolher entre essas duas opções e o frete também é grátis vou deixar o link desses dois modelos na descrição do vídeo, caso você queira comprar qualquer um desses fones e vamos lá, vamos ver a diferença de cada um dos fones aqui a caixa de cada um dos dois modelos eu achei que os dois vieram bem protegidos, bem embalados, também achei bastante bonito o design da caixa dos dois modelos e agora vamos ver o peso de cada um dos fones o modelo Halo W1, o fone junto com a case, pesa aproximadamente 41,9 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,8 gramas já o modelo som de bits Air 3 Pro, o fone junto com a case, pesa aproximadamente 37,2 gramas e só os fones pesa aproximadamente 4,5 gramas olha a diferença de cada um desses modelos achei o material de qualidade na case dos dois fones os dois que contam com o conector USB-C eu achei que os dois modelos, os fones ficam muito bem protegidos dentro da case olha a diferença de cada um dos fones achei que os dois modelos contam com material de grande qualidade principalmente o fone Halo W1 achei o acabamento deste fone muito top esses dois modelos que contam com borrachinha achei os dois confortáveis no ouvido os dois que tem touch, conta também com microfone a diferença é que o modelo som de bits Air 3 Pro também conta com cancelamento de ruído ativo achei esses dois fones de grande qualidade e na minha opinião os dois modelos tem um bom custo-benefício e esta é a diferença de cada um dos fones e sobre o Bluetooth, de cada um dos fones os dois contam com Bluetooth 5.2 de grande qualidade conectou rápido no smartphone o som não ficou falhando, não ficou cortando você consegue utilizar por aproximadamente 10 metros depende do ambiente, se tem bastante porta ou parede na frente eu achei muito boa a qualidade do Bluetooth desses dois modelos e olha os detalhes de cada um dos fones vamos ver como eles ficam no ouvido este é o fone Halo W1, fone do lado direito e este é o fone som de bits Air 3, fone do lado esquerdo assim que eu coloquei os fones no ouvido eu achei que os dois ficaram bastante fixos posso mexer que os fones não caem olha os detalhes de cada um dos fones achei os dois modelos com design bastante bonito achei que os dois fones abafam bastante o som e também achei esses dois modelos bastante confortável no ouvido e sobre a bateria de cada um dos fones o modelo Halo W1 você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua depende do volume os fones que tem um total de 32 mAh de bateria e a Kensee tem um total de 310 mAh de bateria já o modelo som de bits Air 3 Pro os fones tem um total de 40 mAh de bateria você consegue escutar aproximadamente 6 horas de música contínua com o modo de cancelamento de ruído ativo desativado e ativado aproximadamente 5 horas de música contínua e a Kensee tem um total de 280 mAh de bateria esta é a bateria de cada um dos fones e agora este som que você está escutando aí são dos fones Halo W1 estou com os dois fones aqui no ouvido estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone e agora este som que você está escutando aí são dos fones som de bits Air 3 Pro estou com os dois fones aqui no ouvido estou tentando mostrar para vocês um pouco a qualidade do microfone deste fone e sobre a qualidade de som de cada um desses modelos eu achei que o fone Halo W1 tem um som bastante alto com bons agudos, bons graves, achei o som de grande qualidade um som bastante equilibrado e muito bom na minha opinião já o modelo som de bits Air 3 Pro também achei que conta com um som bastante alto com bons agudos e bons graves achei muito top a qualidade de som deste modelo achei que este fone conta com mais graves em comparação com o fone Halo W1 mas eu achei os dois modelos com uma boa qualidade de som agora eu vou mostrar para vocês a diferença e a qualidade de som de cada um dos fones e o tempo de delay desses modelos agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay aqui no PUBG agora eu vou mostrar para vocês o teste de delay em um vídeo no YouTube e olha o que chegou aqui fone Bluetooth Halo GT 5 este modelo que conta com carregamento agora o teste de delay em games abri o PUBG e vamos ver o teste com o modo game desativado agora o teste de delay em um vídeo no YouTube agora o teste de delay em um vídeo no YouTube com o modo game desativado e aí o que você achou de cada um dos fones na sua opinião qual desses modelos é o melhor custo-benefício eu achei o modelo Halo W1 com design bastante bonito material de qualidade na case e também nos fones achei esse modelo confortável no ouvido e tem um tempo de delay em jogos também muito bom já o fone som de pitch Air 3 Pro lançamento da marca também achei o design deste fone bastante bonito achei esse fone confortável no ouvido tempo de delay em jogos muito bom e além disso também conta com cancelamento de ruído ativo comenta aí qual fone você achou melhor qual você prefere e se você quiser comprar qualquer um desses dois modelos vou deixar o link dos dois na descrição do vídeo e a este comparativo entre o fone Halo W1 e o fone som de pitch Air 3 Pro comenta aí